Nosso navio está empenhado nesse trabalho de mapeamento da Foz do Rio Doce. Temos diversos pesquisadores a bordo, equipamentos de ponta, laboratórios que serão utilizados 24 horas, 7 dias por semana, para o mais rápido possível podermos mapear a situação da área marítima da Foz do Rio Doce. A intenção da Marinha do Brasil é disponibilizar esses dados ao governo para que eles possam ser utilizados da melhor forma para a solução dos problemas. É uma grande satisfação para toda a tripulação contribuir com o estado do Espírito Santo e com as populações que vivem na área do Rio.